Por melhor que você seja, eu quero deixar bem claro que existe espaço para você melhorar. É o meu caso, né? Sempre existe espaço para você melhorar, seja em que área for, né? Área física, psicológica, familiar, profissional e principalmente espiritual. As pessoas não conseguem ter o entendimento que se eu colocar as pedras nos devidos lugares, ou seja, colocar Deus no lugar que de fato é o lugar que Ele merece na nossa vida, o primeiro lugar, as demais coisas vão acontecer com naturalidade. Deus vai provendo os recursos, abrindo portas e fechando o pó. Então nunca é demais você querer mais de Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 10, diz, Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Então esse é o grande desafio, né? Pedro está dizendo assim, que a gente pode ser melhor. Eu tenho certeza que você pode melhorar na sua área familiar, talvez como marido, como pai, como esposa, como mãe. Talvez você possa melhorar também como funcionário, como cidadão, como empresário. Mas eu quero fazer um desafio para você especial nesse dia. Melhore como cristão. Melhore o seu relacionamento com Deus. Coloque em primeiro lugar e Ele vai resolvendo todas as demais coisas. Valeu? Que Deus te abençoe. Curte o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.